Fala pessoal, beleza? Metubala com vocês, trazendo mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vou dar uma dica aqui de The Witcher 3 na expansão Blood and Wine que é a seguinte pessoal, esse set aqui que é o Teshamutna é um set bem bacana, bem bonitão né? ele acompanha aí o set completo, a máscara e também é uma espada bom, e para conseguir o set pessoal, é uma missão principal aqui do jogo vocês tem que acompanhar aí um amigo do Gerald até Teshamutna então a gente vai dar sequência aqui, vai ter uma animação aqui no jogo e depois eu já volto aqui com vocês, beleza? então, bora lá Acha que a mão do seu amigo vai dar um bom caldo? Ah, você claramente aprimorou seu senso de humor mas não somos canibais, Gerald peguei um pedaço de pele da mão é suficiente para preparar a ressonância e o que fez com o resto? eu cremei, como dita nosso códice um corvo me diz que você adquiriu o ingrediente necessário enviou seus espiões atrás de mim meus observadores, se algo desse errado, eu poderia então chegar logo para ajudar fiquei bem sozinho, mas agradeço a preocupação vai precisar de muito tempo ainda para preparar a ressonância comentou de um último ingrediente também isso, Temu, pode ser um problema veja, para usar a poção para evocar as memórias de alguém a solução precisa conter o sangue de outro espécime, da mesma espécie não devia ser um problema conheço um vampiro superior que deve estar disposto a ajudar certo, Regis? receio que não seja tão simples enquanto você estava lá fora revirei tudo procurando um substituto mas, infelizmente, não existe um não sei se entendo qual o problema não podemos tirar um pouco do seu sangue? o sangue precisa estar em estado agitado como sei que sabe, vampiros superiores podem mudar seu exterior corpóreo se a pele muda, a composição química do sangue muda para resumir a longa história preciso me induzir a um estado de alta excitação psicocinética numa palavra, loucura, raiva e isso tende a ser muito, muito perigoso perigoso? Por quê? digo, você ainda vai ser você, certo? verdade, mas estarei altamente agitado em um estado de fúria sabe melhor do que eu que a fúria não pode ser controlada se você já viu um vampiro enraivecido você sabe muito bem que todos que estiverem próximos estarão em grave perigo e como vamos lidar com isso? prefiro que você não me ataque com as garras pra fora somos dois mas não se preocupe, pensei em tudo minuciosamente em breve darei os detalhes certo, então o que você quer fazer? vamos visitar Tashamutna uma antiga propriedade de vampiros lá acharemos jaulas suspensas entrarei em uma, serei confinado você vai atrair monstros para lá e estes monstros você matará o sangue derramado será profuso abundante o bastante para que o cheiro me leve à loucura selvagem Tashamutna como ela é um lugar de tormento uma câmara de tortura há muito tempo, pouco depois de chegarmos a este mundo um de nós, Karmar desenvolveu um gosto e uma lascivia tão grande por sangue humano que em uma noite ele podia beber um vilarejo inteiro isso causou problemas para toda espécie as pessoas comuns se cansaram logo de viver sobre o medo constante começaram a nos caçar buscando ajuda de magos e bruxos para nos encontrar e daí? eles nunca tiveram nenhuma chance de matar vocês mas eles eram chatos me perdoe a comparação mas quando você gostou de mosquitos os vampiros em todo caso os outros vampiros decidiram que algo devia ser feito Karmar teria que ser capturado e punido aparelhou-se uma câmara de tortura na masmorra de Tashamutna lá dentro uma jaula feita de composto especial de prata dalvinítio e aço de meteorito Karmar foi capturado e trancafiado naquela jaula ficou lá por mais de dois séculos levado à fúria repetidas vezes incapaz de fugir por isso sei que a jaula aguentará a fúria a qual levaremos a minha humilde pessoa não vejo razão para perder tempo Tashamutna me leve até lá em um momento só uma última coisa o que foi isso? sangue o último favor que o corpo me fez também peguei um pouco de sangúrion uma solução que aguça o olfato uma gota de sangue deve cheirar como um galão para mim agora está louco? você é um viciado em recuperação sua indignação me aquece o peito, Geralt mas precisa continuar calmo não tive escolha do jeito que está o dado já rolou passou da hora de irmos para a Tashamutna já estou tonto e você está começando a ter um cheiro saboroso e você está começando a me assustar chegamos a câmara de sacrifícios de tortura e tormento foi o que está começando a ir para a Tashamutna fica no subsolo certeza de que sabe o que está fazendo? só posso esperar que sim por favor, vamos quanto mais demorarmos menos controle terei sobre a minha mente prefiro não machucá-lo você vai na frente perfurosos aqui deve ser mais perto de onde se alimentam correto eu avisei que haveria perigo para além dessa parede uma antiga masmorra dos vampiros já vi muitas coisas na vida mas nada parecido com isso ora, que honra um homem com tamanha riqueza de experiências e eu estou prestes a mostrar algo novo a ele agora vamos abrir bom pessoal, voltamos aqui estamos aí em Tashamutna a gaiola do louco é o nome da missão e vamos seguir aqui o Regis e lá embaixo aí está o nosso set set de Tashamutna beleza? então acompanha o vídeo aí e no final eu volto é oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.